Ainda só é comigo Tem que logo estaremos unidos Teu sorriso travesso ainda vire comigo Nós estamos no mesmo caminho Meu coração está em suas mãos Não me deixe sair Você sabe que estou Preso em suas mãos Te envio poema de meu cor e letra Te envio canções pra que você entenda Te envio minhas fotos pra que você me veja Não me lançou, não mais tenho certeza Assim eu espero que nunca se esqueça O meu coração está em suas mãos Cuidado, cuidado, muito cuidado